E a Rogéria virou uma lenda, era uma figura importante dessa utopia. De resistência. Colocou o travesti na posição de artista, de respeito. Além de tudo que ela já é, ela era a resposta de que era possível ser o que eu imaginava querer ser e não sabia como expressar. O grande diferencial, a grande característica do Astolfo ou da Rogéria, pra mim, era a inteligência. Quer saber de uma coisa? A Rogéria o Astolfo foi a melhor pessoa. Tinha duas pessoas ali no carro, ela e quem estava dirigindo. Ela ficou com medo, até ficar cera. E aquilo deu uma mudança na carreira da Rogéria. Começaram a notar que ela era talentosa, que mesmo apesar do acidente, ela tinha talento. De repente o povo gritou, Rogéria, Rogéria. A Rogéria conseguiu, acho que, uma projeção que só o Astolfo não conseguiria. Rogéria é a cereja do bolo do Astolfo, realmente. Rogéria é a cereja do bolo do Astolfo ou 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 do Obrigado.